Chegamos aqui na segunda cidade da carreteira, fizemos mais um trecho depois da primeira balsa, chegamos aqui na entrada da segunda balsa, que é a cidade de Ronopirem. Aí, agora a gente vai ficar acampado, se liga o campinzinho, caranga, o Swift da Suzuki. Olha que estilo o campin. E o rio, no fundo do quintal. Então, essa segunda balsa, ela é meio complicada, em todo lugar que você pesquisa, ela precisa reservar no site da Somarco, depois eu vou colocar aqui na descrição. É interessante reservar, mas depende da logística, né? Então, a gente veio direto, que a primeira balsa não precisa reservar. Chegamos aqui, e não tem balsa para amanhã. Olha a cor da água. Não tem balsa para amanhã. Então, a gente comprou o ingresso para quarta-feira, dia 21. Essa aqui é a única balsa que eu vi que costuma dar alguns problemas aí, onde você olha e pesquisa. Então, só que tem a possibilidade de você comprar o bilhete, e aí amanhã você entra na fila, que tem três horários, né? Tem o horário das nove da manhã, da meio-dia. Tem quatro horários, das dezoito e das duas horas da manhã. Então, você entra na fila, que sempre também nos relatos que você pesquisa na internet, tem desistência. E aí você acaba entrando. Então, mesmo com o bilhete comprado para quarta-feira, acredito que amanhã aí no segundo, terceiro horário, já deva estar embarcando aí nessa balsa de roubo no Pirenque. Que aí pode ficar tranquilo, na verdade, que as duas primeiras balsas são pagas, depois as outras duas não precisam de reserva e elas são gratuitas, né? Aí é só essa aqui que é meio chatinha. Vamos que vamos. Olha o style da cidade. Aqui a gente tem mais uma montanha. Essa casa aqui é no estilo dos nativos aqui da Patagônia. que eles fazem até hoje, na verdade, as casas aí todas de madeira. Essa madeira de uma árvore que tem aqui, que vive até mais de mil anos. Então, essa madeira, hoje em dia já está proibida, mas a maioria das casas aqui que são patrimônio histórico são construídas com essa madeira. Dá um tchauzinho aí, Ana. Ana está morrendo de sono. Olha o style. Cabanas. Fogão elétrico. Olha os chalézinhos. Olha os chalézinhos. Esgoto tratado na caixa. Mais cabanas pra alugar. Fábio, que horas são agora? Agora são nove horas da noite. Olha só. Aqui nós estamos. Estamos aqui na fila da balsa, da bacaça, na cidade de Ronupirem. É necessário reservar no site da Somarco. Depois eu vou colocar aqui na descrição o site. Essa aqui é a única balsa que precisa reservar com antecedência. Eu não consegui reservar antes, acabei esquecendo, cheguei ontem aqui em Ronupirem, pensei que ia ter, mas não tem. Então eu comprei pro dia 21, pra terça-feira, hoje é domingo. Só que aí eu entrei aqui na fila porque se tiver desistência, e sempre acontece alguma desistência aí quando entrar todos os carros de hoje, aí eu apresento o ticket que eu comprei. E aí eles me encaixam pra estar indo hoje, né? Tem três horários aí, às meio-dia, às 18 e às duas horas da manhã. Tchau. 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 Acabamos de sair aqui de Ronupirem, conseguimos pegar a balsa. Pra quem não viu o vídeo anterior, nós estávamos aguardando a balsa hoje, domingo. Chegamos ontem, no sábado, na Ronupirem, viemos de Porto Monte e só tinha passagem pra balsa pra terça-feira, dia 21, no horário das duas horas da manhã. Tem meio-dia, às 18 e às duas da manhã. Então, nós compramos pro dia 21, né? Pra ter o ticket em mãos. E aí, hoje, no domingo, viemos pra balsa e ficamos aguardando na fila, pra ver se sobrava vaga, né? E aí, sobrou vaga. Inclusive, entrou uns seis carros a mais. E aí, nós estamos seguindo agora pra Caleta Gonzalo. E pra quem não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá, que eu tentei comprar a barca na Somarco, lá em Ronupirem, pessoalmente. Não consegui, tava fechada. Tentei, não fiz a reserva pelo site. No vídeo anterior, eu coloquei o site das duas companhias que faz esse trajeto. Então, quem não viu, dá uma olhadinha lá no primeiro vídeo. E conseguimos sair agora no horário das seis, né? Então, acompanha os próximos vídeos que a gente segue agora pra Caleta Gonzalo, Parque Pomalim. Vamos fazer a trilha lá sobre o vulcão Osorno. E outras coisas também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, galera. Tudo bem? Falar um pouco pra vocês aqui sobre o Parque Pomalim. Eu e a Ana chegamos ontem, por volta da uma hora da manhã, descemos na balsa, lá de Ronupirem. E aí, as informações que eu procurei na internet, não dava pra entender direito como era o parque, na verdade. Se você saia da balsa, pegava a carreteira, pegava na entrada do parque, então só pra explicar como funciona, na verdade, você desembarcou a balsa. A carreteira austral, ela atravessa todo o parque, então tem 50km de carreteira austral passando por todo o parque Pomalim, né? Essa aqui é a primeira entrada. Então, você, de 5 em 5km, você tem camping. O primeiro camping é Rio Gonzalo, assim que você desce da balsa, ele é 13 mil pesos. Aí, depois, a cada 5km, tem um camping. Aí, depois de 5km, é o camping Cascata Escondida, que é 6 mil pesos. Depois, mais 5km, é esse camping que a gente está, que é o camping Rio Negro, né? E aí, depois, mais 5km, é o Rio Branco. Depois, mais 5km, o último camping, que você tem que entrar numa estrada à direita, 2km, sai da carreteira. E aí, é o El Vulcão, né? Da onde, 2km pra frente, você chega na trilha do vulcão Chaiten, que a gente vai fazer hoje, né? Então, como funciona? A gente chegou aqui de madrugada, o camping é muito bem organizado, eu vou mostrar pra vocês depois ali. Só que, não tem ninguém. Você chega, é um camping da CONAF, né? Do parque mesmo, você acampa, normal, camping. E aí, hoje de manhã, tem várias equipes dos guardas parques, que eles passam pela manhã nos campings. E aí, aqui tem informação ali, aqui do camping, que a gente precisa se registrar, né? Quando encontrar qualquer posto do guarda parque, enfim. E aí, chega uma equipe aqui, que eles vêm logo cedo pra limpar os banheiros, tirar os lixos. E aí, já vem os guarda parques e nos registra. Pega o RG, ou o passaporte, registrou e cobrou, né? 6 mil pesos de cada um. Eu até cheguei ontem à noite e falei pra Ana, nossa Ana, nós vamos dormir hoje e não vamos pagar nada, né? Economizamos uma diária. Mas não é dessa forma. Hoje de manhã, a gente pagou aí pros guardas parques, né? Só pra saber como funciona. Tá, galera? Então, você desceu da balsa de Honopirem, você já está no parque Pumalim, né? Você não entra na carreteira pra depois achar a entrada do parque, não. O parque passa por toda a carreteira 50 quilômetros aí até a próxima cidade, Chaiten. Tem uma outra parte, né, do parque, são divididas em duas. Que aí, depois que você sair desses 50 quilômetros, você roda mais uns 10 quilômetros, você chega na cidade de Chaiten, né? Ali já não é parque. Não é parque Pumalim. Porém, depois que você passa a cidade de Chaiten, você roda também mais alguns quilômetros, você vai entrar na segunda parte do parque Pumalim. São divididas em duas partes. Entendeu? Então, é dessa forma. Galera que vem de mochilão, mesmo, né, pega a balsa em Honopirem de mochila, não tá de carro, né, tem que vir no trekking, né? São, cada 5 quilômetros tem um camping, então, desceu da balsa, vem na caminhada, para no próximo camping e assim vai indo. Pra atravessar os 50 quilômetros aí do parque Pumalim até a cidade, até Chaiten. Aí lá vai ter rodoviária, pega o ônibus para a próxima cidade aí. Entendeu? Beleza, galera? É isso. E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.